Novos dados sobre os danos causados por doenças de origem alimentar ressaltam as ameaças globais decorrentes de alimentos inseguros e da necessidade de uma ação coordenada e internacional em toda a cadeia de abastecimento alimentar. A informação é da Organização Mundial da Saúde, que este ano dedicará o Dia Mundial da Saúde à segurança alimentar. Exemplos de alimentos não seguros incluem os caseiros de origem animal, frutas e legumes contaminados com fezes e mariscos que contenham biotoxinas marinhas. Different sectors, such as agriculture, fishery, industry, tourism, trade, need to join forces to ensure food safety. The World Health Organization, WHO, connects different sectors and works with FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, to operate a rapid alert system to share information in timely manner, so that we can make food recall and investigation. A OMS já está emitindo os primeiros resultados de uma análise mais ampla da carga global de doenças transmitidas por alimentos. O resultado completo da pesquisa está previsto para ser lançado em outubro de 2015. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC-Rio.